Bom dia, aqui é a professora Fátima Guedes e essa daqui é a Ariane e o Oliver. O Oliver tem um mês, um mês e 29 dias e nós vamos fazer o exame dele hoje e eu vou mostrar para vocês como é que se faz o exame do recém-nascido. Não podemos esquecer que nós temos primeiro que lavar as mãos adequadamente, tirar anéis pulseiras, né? Nós vamos lavar as mãos, confundir o seco e também, ó. Normalmente a gente lava o sol até o citovelos, mas aqui eu estou só mostrando para vocês. Eu tenho que garantir as minhas mãos que sejam limpas. Tudo tem que ser higienizado, independente de coronavírus, isso é para a vida da gente. E nós temos que lembrar que o exame físico do recém-nascido é um exame que a gente tem que pegar a janela de oportunidades. Então, antes de começar, vou mostrar o material que nós temos que usar, o estetoscópio de recém-nascido, lembrando que o óleo ele já vai fazer dois meses, mas ele ainda tem características do recém-nascido. Termômetro, fita métrica, otoscópio, oftalmoscópio, no estadiômetro, balança até 15 quilos. Ok? Então, vamos começar. A minha mãe pode fazer o óleo, ele é esse príncipe, ele é o nosso príncipe, vou colocar ele aqui. Vamos tirar a roupinha. Uuuuuh, bebê, uuuuuh, gatinho. Esse vídeo está sendo realizado com autorização da mãe, certo? Uuuuuh. A consulta começa com a observação. Então, a gente vê a observação da mãe com o filho, a movimentação desse bebê, não é? Que já cresceu. No início, ele quase arrancou o amigo da mamãe, não foi? Mas aí, a gente trezou bastante a mamada, né? Olha que grandão que ele está. Então, a mamãe está tirando a roupinha, que mês que vem não vai servir mais. Não vai mesmo não, acho que é só hoje mesmo. É só hoje que serviu também, cara. Então, é difícil para tirar do braço. Isso aí, nossa senhora. Então, esse bebê está saindo do período que ele foi nascido, início do período de lactante, né? Ele foi nascido até 30 dias. E ele já vai fazer 60. Aí, dá para eu conseguir. Isso. Agora, ele vai nos trocar de lado, você chega para cá. Então, como vocês podem ver, esse bebê, a aparência dele é a aparência de neném saudável. Rosaline. Eu estou linda, não é verdade? Mexa os quatro membros, tem a postura em flexão, tá vendo? E aí, eu vou mostrar um pouquinho dos reflexos para vocês. Esse aqui é o da glabela, ó. Ó, piscou o olho, ó. Tá vendo? Esse aqui é o reflexo de Moro, ó. Ele vai chorar. Ó, viu? Ih, ele foi, 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 foi. Vamos ver, ele acabou, ele mamou agora, né? Não. Não, vamos ver se ele, ó. Ó, esse é o reflexo da Moro da Cidade, ó. Ele vai para o lado de ser estimular, para não amar. Ó, tá vendo? Esse é o reflexo do neném que faz o neném buscar. Esse aqui é o tônico cervical. Vai fazer de novo, quer ver? Ih, estica, estica e dobra e dobra. Tá? Ó. Ih, só que não lateralizou a cabeça, porque ele agora já está com quase dois meses, tá? Esse aqui é o da apreensão, ó. Ó, ó. Ó. Esse aqui é o da apreensão também, ó. Ó. Esse aqui é o do cupano plantar, ó. Ó, os dedinhos vão para trás, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui de novo, ó. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu botar o pezinho. Ó. Abre os dedinhos para trás, tá vendo? Márcia reflexo. Eu não sei se ele ainda vai ter, porque ele vai fazer dois meses. Vamos ver. Vou. Vou. Isso. Ó. Viu? Esse é o reflexo da Márcia reflexo. Reflexo da fuga, ó. Põe a cabecinha assim e ele tira, ó. Agora ele já está levantando porque vai fazer dois meses. Mas olha o tom cervical dele, que bonitinho que está. Viu, Liane? Tá lindo demais, tá vendo? E esse é aquele reflexo, ó. Que eu falei que ele vira, tá vendo? Se eu fizer aqui, ele vira para o outro lado. Entendeu? Então, esses aqui são os reflexos. Então, o exame é mais anel que a oportunidade. Eu olhei, eu vi a cor do bebê. Eu vi se ele está hidratado, eu vi se ele está ativo, né? Ele está sorrindo já por dois meses, né? Não tem nenhuma mancha na pele. Certo? Vou fazer a manobra de hortolane. A manobra de hortolane, eu vou virar ele aqui. Isso, assim. Vou mostrar para vocês, para ver se tem alguma luxação. Opa! O bucho que eu curava. Então, eu vou pegar aqui. Está vendo aqui, ó. E aqui. E vou fazer isso aqui com a perna, ó. Vou fazer a abdução, ó. E vou ver se tem algum clique aqui. Não tem. Tá? Eu faço com uma, faço duas e faço com as duas. Está certo? Está certo? Vou tirar as pedras daqui. Não dá problema. Então, não estou vendo nada na minha inspeção. É diferente. Aqui, a gente sempre fecha a fraldinha, porque eles fazem xixi, né? E aí, eu vou começar pela cabeça. Vou ver o formato do crânio. Vou ver a fontanela, que tem que ter de uma, duas roupas digitais. Porque ela tem uma roupa digitais. É. Como ele já tem dois meses, ele já conversa. Ele já emite o som. Né, amor? É. É. Não é. Né? Da fontanela anterior, que fecha até um ano e meio. E a fontanela posterior, que fecha com duas mesas dele. Já fechou. O crânio está certinho. Vou olhar a implantação das orelhas, né? Toda a implantação da orelha abaixo do olhinho, ela é compatível com síndrome. Ele não tem, ó. Está certinho, ó. Certo? Implantação das sobrancelhas. Muito bonitinho. O olhinho. As pupilas estão normais. O tamanho dele também. Ele está com o reflete dos fluxórios. Narizinho. Respira. A gente, às vezes, pega uma coisinha de algodão, que não tem. Vamos mostrar para vocês. Vou ver assim, para ver se o ar está passando no nariz, ó. Isso aqui está muito pesadinho. Normalmente, o ar está saindo. Isso. Isso aqui faz um movimento assim, quando o ar sai. Tá? Por quê? Porque tem a teresia de coano. E aí, quando tem, não passa som, tem criança que respira. Porque o nariz. Nós vamos ver a orofari, a boca, né? Agora, eu não vou mostrar que eu estou sem lula, mas a gente tem que ver como é que estão os colchonetes. Está vendo aqui, ó, em cima, ó? Os colchonetezinhos. São normais. E lá no palato, a gente já veja duas pérolazinhas. Que são as pérolas de Epstein, tá? E sempre tem que colocar a lula, passar a mão no palato, para ver se não tem fenda palatina. Certo? Ele não tem. Ele já está, pode ter alguns gambrezinhos, isso é normal, ele não tem. O moro dele está simétrico, se é senão que ele não tem fratura, nem alteração de cléptico brachial. Vou ver aqui as mãos. É muito normal, às vezes, você se nasce, ter a mama encolhecida. E se a gente tem ele aqui, sai leite. Mas isso é hormônio da mãe. A menina menstrua e o menino, às vezes, tem líquido nos testículos. O que a gente chama de hidroacélico. Hum, ele não tem. Né, amor? Não é, amor? Dois meses, eu começo a conversar com vocês, né? Aí, eu vou para o testículo. Aqueles testículos estão no estroso. E a glândula ainda está tampando, né? O prepúcio está tampando a glândula, mas a gente não faz a expressão mais. A gente espera, tá? E depois de um ânus não abrir, é que a gente usa a pomadinha. O ânus está perfurado, ó. Não pode sair, ele sai sem evacuar, tá? Não pode sair, porque, às vezes, aqui no lado, tem uma coisa que chama... É, às vezes, ele não tem... Quando ele começa a incomodar, ele incomoda. É, que eu acho que você está querendo mamar. Vou mover as costinhas dele, para ver se ele tem... Está tudo pertinho. Ele não tem mancha mongólica, né? Aqui, eu preciso ver se ele tem estilo massacral. Quando isso aqui é diferente, tem cabelo aqui, ou esse cortezinho, ele vai para cá e vai para lá. Não tem, tá vendo? É, eu estou muito legal, eu estou muito feliz. E aí, eu vou, então, para a ausculta, né? Primeira coisa do sistema cardicirculatório, eu vou ver pulsos. Eu tenho que ter pulsos nos quatro membros, tá? Eu vou ver verificar o pulso, periférico, por causa de coarquitação da horta, que é uma doença. Eu vou ver pulsos pedidosos, ele tem os quatro. O íctus da criança, ele é mais deslocado para a direita, do que no adulto. E aí, eu vou fazer a ausculta cardíaca, olhar os quatro focos. E aí, eu vou fazer o pulso pulmonar e aórtico. Tá ok. E aí, eu já posso comentar que é o pulso respiratório. Nós vamos saber que a frequência cardíaca deles é muito alta, de 150, 160. Olha o pulso cervical aqui, ó. Tá certo? Eu vou olhar anterior, medial, né? No meio e posterior, tá? Na reunião do abdômen, eu vou primeiro auscultar, depois que eu vou pulsar. Eu vou pulsar os quatro quadrantes, para ver o índio da hélice. Você tá muito fofo, você tá o príncipe. Depois, eu vou pautar. Eu vou mudar de posição para ensinar a pautação. Vem cá, gostoso. Vem cá, gostoso, vestido. Vem cá. E aí, olha como que ele ativa. Vem, amor. Eu vou botar a menina nele, que eu já vi os pezinhos, os dedinhos, tem tudo. É, a gente vai ficar de pé com ele. Olha o sapatinho dele. É, né? Eu vou botar papato. E aí, amor? Eu vou botar papato. Eu vou botar. Ele fica com o pé espadinho mesmo, né, Rainha? Hum, sim. E aí, eu vou pautar. Faço a primeira palpação superficial. Com os meus dedos, ó. Para eu ver se é uma massa superficial. Depois eu faço a palpação profunda. Que eu já escutei. Ficou. Já tá. Até o final. Vou pautar a palpação do baço. Coloco a pólo aqui que é melhor. Na hora que ele inspira, eu entro. Tá vendo? Tá vendo? O baço recém-nascido não é pautável. O fígado pode ser palpável até dois centímetros e meio. Então, eu faço duas formas. Eu, primeiro, eu coloco o fígado aqui. Nessa distância aqui, ó. Da última costela. Ou eu vou percutindo. Ó. Esse é o som do pulmão, ó. Quando começa a ficar macio, ó. Um pânico. Aqui já tá tinhando pânico de novo. Maciço, ó. Então, o fígado tá aqui, ó. Certinho. A gente faz essa medida aqui. Tá bom? Não sei que é torto, né? Nós já olhamos. Tá excelente. Eu volto um pouquinho, que é uma janela de oportunidade. Ele tem biquinho, não? Ele não pegou o biquinho. Então, aqui eu vou usar o meu oscópio. E eu vou virar aqui, ó. Com a minha mão, eu seguro. Ó. Seguro aqui. Como se fosse um lápis. E, ó. Vou ver o tímulo. Virando pra cá. Eu seguro. Ó. Essa é uma janela de oportunidade. Tá vendo? Ok? Aí, agora eu vou passar para as medidas. Vou medir o perímetro cefálico. A dívida, você guarda? Vou fazer um rumo. Não vou esquecer. Eu vou pegar a protuberância do bebê do occipital. E a parte mais prevenente da... Pronto. O dele vai dar aqui, ó. Essa posição. Vai dar trinta e nove. Você vê que ele está reagindo. Tá? Pronto. Pronto. Já está acabando. Já está acabando, minha amiga. Eu vou deixar para a mãe não ficar tão exposta. Pronto. 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 Janeiro de oportunidade. E para pesar a gente coloca aqui. Vou tirar a fralde aqui. 5,45 metros. Pronto, acabou, acabou. Aí está feito o exame físico do bebe. Ele quer mamar Agora ele quer mamar Vamos dar tchau Ele entra a eles Tchau